Música Sejam bem-vindos ao Qual o Próximo Youtuber de Sucesso 2019? O reality que descobrirá o próximo fenômeno da internet. Durante sete episódios, os participantes terão que provar que tem habilidades e talento para se tornar a nova estrela do Youtube. Nessa temporada, o Submarino vai presentear o grande vencedor com um prêmio de 10 mil reais, um iPhone de última geração, uma câmera e um kit de iluminação. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, já deixar o seu like e lembrando que sai episódio novo toda terça e sexta, meio-dia. Vamos agora conhecer os nossos jurados. Camila Loures. Oi, família. Lucas Rangel. E aí, galera. Daniele Diz. Oh, pessoal. Enaldinho. Fala, galera. E agora vamos conhecer os nossos participantes. Meu nome é Tássia Franklin e o nome do meu canal também é Tássia Franklin. Eu tenho 18 anos, sou de Manhã Sul, interior de Minas. Meu nome é Pablo Tonetti, meu canal é Pablo Tonetti. Eu tenho 20 anos, morava em Salvador, mas acabei de me mudar para São Paulo. Oi, meu nome é Marina. Eu tenho 17 anos, eu moro em Atibaia. E o nome do meu canal é Mazi. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Felipe. Nosso canal é Felipe Gabi. Eu tenho 19 anos. Eu também tenho 19 anos. E nós moramos aqui no Rio de Janeiro. Em Duque de Caxias. Meu nome é Alex Tamira, do canal Alex Tamira. Tenho 16 anos e moro em Belo Horizonte. Bom, o nome do meu canal é Darico Stories. Meu nome é Pedro Henrique Darico e eu tenho 15 anos e sou de Osasco, São Paulo. Meu nome é Leonardo, mas pode me chamar de Léo, mais conhecido também como sujeito. Meu canal chama Argumentos do Sujeito. Eu tenho 22 anos e moro numa cidade lá do interior de São Paulo, chamado Franca. Meu nome é Natália, eu sou do canal Natália Sexy. Eu tenho 17 anos e sou de Brasília. A minha expectativa para o reality é que eu saia daqui tendo aprendizados e é isso. E eu estou nervosa. A minha expectativa para o reality eu acho que é a mesma de todo mundo, né? Que é ganhar. Gente, olha esse muque aqui. Se isso daqui não for para ganhar, gente, eu nem venho. Minha expectativa... Calma, eu falo muito rápido porque eu estou nervosa. Minha expectativa para o reality é aprender, absorver e evoluir. Eu acho que tudo que a gente aprende aqui é uma bagagem muito incrível, independente do prêmio. Aprender muito e levar daqui como uma experiência. Se a gente ganhar ou não, a gente está aqui para aprender. Exatamente. Independente de tudo, eu sair daqui com todas as dicas e levar isso para a vida. Minha expectativa é que todo mundo perca. Não, brincadeira. Não vou fazer isso não. Minha expectativa é aprender com isso, sabe? Para levar para a minha vida toda. Eu acho que o meu diferencial é estar sempre muito alegre e fazer com vontade. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e não pelo dinheiro ou fama ou qualquer coisa. Porque realmente eu gosto muito. Pô, não me avisaram que tinha essa pergunta, eu não me preparei para essa. Diferencial? Então, o meu diferencial é que eu sou muito autêntico, eu tento trazer graça para as pessoas. Inclusive, todo mundo faz isso, né? Mas eu quis fingir que eu tenho alguma coisa diferente. Meu diferencial é que eu não posso pedir para as pessoas rirem, sim para ajudar elas a ter autoestima, a se amar. O diferencial do meu canal é que eu mostro a minha vida real, sem máscaras e sem nada disso. O meu diferencial é que eu sou real. Acho que o nosso diferencial é pela nossa originalidade, sabe? Tipo, ser muito espontâneo, a gente não deixa de ser quem a gente é na vida real aqui no YouTube. A gente sempre tenta deixar as pessoas mais próximas da gente e mostrar quem realmente a gente é, né? Que é esse casal louco que fala o que quer, sem filtro. Meu diferencial é que eu tenho muita facilidade em trazer alegria para as pessoas e cativar elas. Eu gosto muito de fazer isso. Eu mereço ser um YouTube de sucesso porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa além disso. Eu gosto de fazer as pessoas felizes, inspirar as pessoas e é isso. Eu mereço ser um YouTuber de sucesso porque eu estou aqui para mostrar que eu não sou maior e nem melhor do que ninguém. Eu sou apenas diferente. Eu acho que eu mereço ser um YouTuber de sucesso porque eu mostro para as pessoas que se elas têm um sonho, é só elas correrem atrás e que nada é impossível. Eu mereço ser um YouTuber de sucesso porque eu estou tentando nessa vida, ó, olha só, cair na minha cara. Estou ralando há anos e eu acho que eu mereço porque eu tenho qualidade, eu tenho conteúdo. Às vezes não, às vezes sim. Eu acho que eu mereço ser uma YouTuber de sucesso porque eu me dediquei muito para estar aqui. Eu me esforcei demais e é o meu sonho, igual eu acho que é da maioria, mas estamos aí, né? Acho que todos nós somos merecedores e pela gente estar dando o melhor da gente em vídeo e edição, nós já ganhamos, né? Estamos ganhando de estar aqui. Bom, eu mereço ser YouTuber de sucesso porque eu tenho esse sonho desde criança e eu batalho muito por tudo que eu faço. E eu amo muito gravar meus vídeos e fazer minhas graças. Todos merecem ser YouTuber de sucesso porque estão aqui, mas eu acho que eu mereço porque eu corri muito atrás desde que eu comecei no YouTube e eu queria reformar minha casa com dinheiro. E aí, galera, como vocês estão? Bem, irmãos! Como é que está o coração? Animados? Bem, 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 bem. Dormiram bem? Então vamos iniciar. Para dar início, os participantes tiveram que preparar um vídeo da categoria Daily Vlog. Peço para que todos se retirem e fique somente a Alexa, que vai ser a primeira a apresentar o seu vídeo. E aí, Alexa, como é que você está? Preparada? Não. Não? Você já fez Daily Vlog antes? Sim. Já está acostumada. Você gostou do seu vídeo? Eu gostei. Eu gostei muito minha realidade, assim. Eu não queria fazer um vídeo, eu não queria fazer uma coisa assim, mas eu queria mostrar minha realidade. Mostrar para o pessoal quem é você. E qual que é o tipo de conteúdo do seu canal? Eu incentivo as gordinhas e as magnas se amarem. Porque eu sofri muito na minha adolescência, quando eu era criança, sabe? Eu era muito humilhada, então aí eu queria criar o conteúdo para ajudar as pessoas a se amarem. Gostei. Então bora assistir esse vídeo da Alexa. E aí galera, está mirando no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês a minha vida de pobre, entendeu? Vou fazer com vocês um Daily Vlog de um dia de pobre. O que o pobre faz, né? Porque eu sou o mundo pobre, na verdade. Gente, a gente que é pobre, a gente faz café nessas pessoas. Esse negócio aqui, ó. Todo pobre tem isso aqui, ó. Não é cafeteira não, é a mão mesmo. Agora eu vou ir para o Rio e eu estou assim, ó gente, eu estou tão feliz que eu vou comer tanta comida naquele hotel. Gente, é muito bom, porque vai ter comida de rico naquele hotel, um hotel bom. Mas eu vou comer tanta comida, eu vou fazer começar tudo. Eu vou falar, eu vou, se o café da minha foto é de 6 às 9, eu vou comer de 6 às 9, não quero nem saber. Gente, furei meu smile, ó. Acabei de furar. Aí você pergunta, nossa, Alex, você foi no estúdio? Meu bem, eu sou pobre, não sei quanto a gente no estúdio não. Aqui em casa é assim, o estúdio é assim, pega uma agulha, pega um piercing, furo, acabou. Se der infecção, morre. Todo mundo falou o meu cabelo e tal, sabe? E eu sinto assim, sério. Camila não votou? Ah, vocês já votaram? Já. Ai, meu Deus do céu, era durante o negócio, gente, eu sou nova aqui. Ela ganhou 4? Que isso? Super like para a Alex, você acabou de chegar. Eu tinha esquecido de votar, porque eu fiquei tão presa no vídeo que eu estava cheio. Eu também, cara, de verdade, eu fiquei muito presa e aí eu esqueci total de votar, mas é verde, claro, com certeza, like. Olha, me prendeu muito, achei muito interativo, achei seu time muito bom de piada também. Você pegou um tema muito engraçado, então você tinha muito elemento para mostrar. De início, eu achei que você estava muito presa no tema, mas aí depois você mudou para o momento do café, você tinha furado, aí eu falei, nossa, ela saiu. Porque achei que você estava muito preso naquilo, mas assim que você saiu, falei. Pronto, é o que eu precisava no vídeo, o que estava me incomodando. Ficava muito naquela coisa do pobre ali na cozinha, mas depois você foi, ótimo para mim, verde, parabéns. Obrigada. Olha, eu adorei, achei que você tinha muitos bons cortes, assim, você conseguia fazer o corte da imagem que você não fica aquela coisa repetitiva demais. Eu gostei das músicas, as trilhas que você usava, achei muito engraçado. Amei que você comeu pão com mortadela, eu amo pão com mortadela e queijo, meu Deus. Eu salivei. O final do seu vídeo, eu achei que você, por mais que sua câmera tenha descarregado, você coloca ela para carregar e termina o vídeo falando. Não termina o vídeo com coisas escritas, porque a pessoa ficou tão presa no seu vídeo para simplesmente no final quebrar a expectativa dela e perder o final, que é o mais interessante, que é onde você pede o like, as curtas, enfim, para compartilhar. E é isso, eu acho que só o final que eu fiquei um pouco perdida na questão da bateria da câmera, mas é isso. Olha, Alex, eu gostei muito do seu vídeo, de verdade, só que eu discordo da Dani. Eu acho que teve alguns cortes que me deixaram um pouco confuso, não sei se foi muito em cima da fala, um pouco aberto, mas me confundi um pouco. Mas isso é normal, isso não atrapalhou o foco do vídeo. Outra coisa que eu falo para você tomar cuidado, não me incomodou, mas é mais para você se atentar mesmo, que são com as músicas. Por mais que as trilhas sejam uma coisa, sei lá, a música, você goste da música, você achou que ficou legal, toma cuidado com o copyright, porque a música pode acabar dando flag no seu canal, então até é um strike, então tem que ser muito assim, na linha com a questão das trilhas no seu canal. E eu vi que você usou algumas músicas que, posteriormente, podem te dar algum problema. Eu achei muito interativo, gostei muito, me prendeu real. Só que um conselho é, na hora que você falou do piercing, primeiro que eu queria muito ter visto você furando isso. Eu não vou, porque eu achei que seria ruim, tipo, montar pessoas para isso em casa. Justamente, aí é esse o meu conselho, você virar e falar assim, gente, mas não faça isso em casa, sei lá, porque realmente é meio perigoso mesmo, mas sensacional. Super like para a Alexia, muito obrigado. O próximo participante é o Pedro, animado. Bastante. E o coração está como? Bastante, graças a Deus. Você já faz dele vlog no seu canal? Nunca fiz, é a primeira vez. Ótimo. Então vamos ver o seu vídeo e boa sorte. Obrigada. E aí, galera, tudo... Não, não, para, para tudo, gente. Quando tiver um pouquinho mais apresentado, tá me entendendo? Eu volto aqui para gravar esse vlog para vocês. Beijo. Agora sim, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, o que vai acontecer no vídeo de hoje? Nem eu mesmo sei. Tô aqui jogando na rua de Deus, né? E assim que eu botar a mão na tela, eu já vou estar com o cabelo cortado, beleza? Beijo, é nóis. Ué, gente, o que aconteceu? Tô errada aqui, gente. Vou tentar de novo. Tcharam! Finalmente cortei essa juba de leão. Aí eu tava saindo lá do cabeleiro, né, minha gente? O cara falou assim pra mim. Vai pela sombra, viu? Aí eu... Mas pode deixar, meu querido. Você pode ter certeza que eu vou pela sombra. Num calor desse ficar andando no sol, Deus me livre. Gente, agora eu tô vindo aqui no mercado comprar algumas coisas que eu tô com vontade. É só besteira, só doce. Porque o bichinho aqui é formigão, viu? Agora eu vou almoçar, porque saca o pé no parafundo, viu? Minhas irmãs vão fazer progressiva hoje, minha gente. Tava na hora, porque esses dias eu fui pentear os cabelos das bichinhas. Não sabia se eu tava penteando o cabelo ou o sabor do milho. Foi super like? Então vamos bater de novo, então. Super like pro Pedro! Aê! Olha, eu assistiria o seu daily vlog, o seu dia a dia todos os dias. Porque que engraçado. Que ser humano engraçado você é. Eu gostei das suas piadas. Achei super inteligente a sua parte de pedir o like no início. E também gostei muito da forma que você fala com os seus seguidores para irem para as suas outras redes sociais. Isso é muito importante e vale muito a pena. Achei muito legal a sua quebra de expectativa. Naquele momento que você fala, quando eu bater aqui na tela, meu cabelo já vai estar cortado. Essa quebra de expectativa que você colocou foi muito engraçada. Por isso que eu te dei um like. Eu daria de novo. Mais uma vez. Olha, eu concordo com a Dani em praticamente tudo que ela falou. Eu achei o seu vídeo muito engraçado mesmo. Sério, eu dei muita pala. Eu achei muito legal a legenda que você colocava para enfatizar o que você estava falando. Eu achei isso muito doido. Eu curti demais. Só agora uma crítica construtiva. Eu acho que quando você estava segurando a câmera em alguns momentos, estava muito perto da sua cara e do seu queixo. Então ficava só a sua boca. Então isso é meio que hábito. Você tenta segurar a câmera mais longe para dar para ativar melhor e não ficar só a boca e o queixo. Mas tirando isso, para mim foi sensacional. Por isso que você ganhou o meu like. O lance é que eu senti falta de cenas sem ser só seu rosto. Porque o Daily Vlog é legal a interatividade de outras cenas. Tipo no supermercado. Eu queria ter visto você entrando, sabe? Alguma coisa assim. Adorei que o outro cachorro apareceu e tal. Acho que foi isso. Tipo assim, amei mesmo. Adorei as piadas com você mesma, tiradas assim com você mesmo. Sensacional. E like, com certeza. Eu concordo com todo mundo. Isso que a Camila falou é ótimo. Piadas próprias que a gente sabe que são suas e que dá para sentir que as pessoas do seu canal são acostumadas com isso. O lance de cortar o rosto e sentir falta de interagir com outras pessoas. Eu estava doido para você mostrar o povo fazendo progressiva no cabelo. Porque torcendo, eu ia comentar. Cadê as irmãs? Cadê a progressiva? Quero ver. Mas parabéns para você, Pedro. Muito bom. Muito bom. Próximo participante é o Léo. E aí, Léo? Como é que você está? Eu estou nervoso, gente. Só já avisou. Você já fazia daily vlog antes? Já. Já fiz alguns. E o que você normalmente faz no canal? Vídeo de humor. Eu gosto de trazer tudo para o meu canal. Humor, um pouco de sketch, um pouco de daily, um pouco de... Fala um pouco sobre a minha vida também. Eu gosto de trazer um pouco de tudo. Legal, então. Boa sorte e vamos começar. Socorro. Oi, gente. Bom dia. Não sei para quem. Bom dia. Bom dia para quem? Bom dia para quem? Eu não sei se você está conseguindo me ver muito bem, porque está meio escuro aqui no quarto. Mas agora são... Não sei, meu nome é retina. Agora são 4h09 da manhã e está começando o daily mais incrível do meu canal. Gente, espero acordar. Espero acordar, porque eu devo estar... Nossa, eu devo estar com o mafo. Incrível. Esse daqui é o Taylon, ele é o meu melhor amigo e vai ser a primeira vez que ele está indo para a praia. Gente, e por isso que eu dou uma coisa para vocês. Eu não sei se você mesmo não sou mágico. Não, eu sou mágico. Olha, eu sou tão mágico que não passo de mágica. Eu vou dar uma testada na câmera e a gente vai aparecer lá em Guarujá. Vai ser assim, ó. Ó, ó, ó. E já chegamos em Guarujá! A gente já chegou e veio direto para a praia. E aí, bebê? Ficamos o dia inteiro na praia, debaixo do sol. Choveu. E agora a gente está dando um voltinho aqui na hora. Tem muita coisa legal, gente. E agora a gente está indo para o apartamento. E a gente vai descansar, que você diz assim. Bom, eu gostei muito. Eu achei, assim, a edição excelente. Eu achei os cortes muito legais, sabe? Dinâmico, rápido. Eu achei isso bem legal. Eu achei muito legal a forma como você usou a trilha sonora para meio que mudar e dar uma cara diferente a cada transição. Então, você mudava de ambiente. Com consequência, você vinha uma trilha, aumentava, depois de diminuir, seguiu o vídeo. Achei isso muito legal também. Deu uma cara bem legal para o vídeo. Por isso, você ganhou o meu like. Eu gostei muito porque, assim, foi um daily vlog completo mesmo. Tipo, imagens, música, sabe? Aquela parte ali do carro com a trilha. Ficou incrível. Um cuidado com a trilha em cima do seu áudio. Às vezes, estava bem alto. Eu acho que você podia ter explorado mais o fato de ser a primeira vez do seu amigo na praia, ter brincado com isso e ser até o título do seu vídeo. Tipo, a primeira vez do meu amigo... Porque chama muita atenção e eu gostei muito desse tema. Eu me senti na praia com vocês, me senti amiga dos seus amigos. Então, eu achei bem legal os cortes, como o Enaldinho falou. Foi mesmo um daily vlog. Olha, eu vou começar já explicando. Eu te dei like, mas quase que eu dei um dislike. E vou contar por quê. Primeiro, eu fiquei muito perdido no começo do vídeo, antes de você contar qual era o tema. Claro que se tivesse um título no vídeo, nesse caso, a gente não perde para pôr título aqui, você já ia me pôr dentro do tema, que seria a primeira vez seu amigo. Coisa que eu acho também que faltou explorar um pouco. Mas, no final, foi bacana. O que me convenceu do like foi essa construção de daily vlog real, que eu não tinha visto ainda, porque a gente já assistiu dois vídeos aqui, você é o terceiro, e foram vídeos bons. Mas não foram daily vlogs da forma que é para ser um daily vlog. Então, você conseguiu fazer um daily vlog exatamente como é. Com a interação com outras pessoas, coisa que não teve nos outros vídeos. Nos outros vídeos, foi o momento todo a própria cara filmando, que foi muito bom, porque eles conseguiam segurar o público só com eles. Mas daily vlog não funciona assim. Depois de um tempo também achei um pouco cansativo o que estava acontecendo no vídeo, mas pelo fato de você ter seguido o daily vlog arrisca, eu dei um like para você. Bom, Léo, eu te dei um dislike, mas foram pequenas coisas que me levaram a fazer isso. Primeiro, quando eu começo a assistir um vídeo no YouTube, eu espero que ele me prenda desde o primeiro segundo. E como você começou o vídeo até você, já tinha uns dois minutos de vídeo acontecendo, foi quando você me introduziu no que você iria fazer. Realmente, se tivesse o título, eu já teria uma noção, mas mesmo assim, as pessoas saem do seu vídeo de forma muito fácil. Mudar de vídeo é muito fácil. Então você tem que prender a pessoa naquele vídeo desde o início. Realmente, você mostrou muitas pessoas, mas eu queria ver muito você. Tinha que ter um certo equilíbrio, então às vezes eu via que você filmava muito eles e eu perdi um pouco de você no vídeo. E vendo a capacidade que você tem de interação com a câmera, capacidade que você tem de conversar com o público, faltou um pouco isso. Você filmou muito eles e eu não senti muito você. Te dei um dislike sabendo que você tem capacidade, sabendo que você fez um daily vlog e sabendo que seus vídeos são melhores que este. No caso, que não me convenceu mais é isso. Então é isso, Léo. Muito obrigada. Estamos aqui com o Felipe e a Gabi. Como é que vocês estão? Depois de ir no banheiro me aliviar, arrebentar a minha calça, tá tudo bem. Ai, que maravilha. Preparados? Preparadíssimo. Vocês já faziam daily vlog antes? Não, acho que foi o nosso primeiro. Então, legal. Vocês são namorados? Somos. Há quatro tempos? Não, pessoas de mão dada ali. Às vezes é irmão. Às vezes é irmão. Você não dá mão pro seu irmão, não? Eu achei vocês muito Tumblr. Quanto tempo? Quanto tempo? Dois anos e oito meses. Que isso? Arrasou. Achei lindo, gente. Então, boa sorte aí pro casal. Tô ansioso. Casal bomba na internet. Vamos lá. E aí, família. Eu sou o Felipe. E eu sou a Gabi. E já começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um daily vlog. Então vem com a gente. Uh! E o nome dela é Gabi. Eu conheci ela no Insta. Para aí, para aí. Ela é minha namorada. Mas poderia não ser. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Você tá na marada 51, meu. Acabamos de chegar aqui em Lê. E tamo aqui no YouTube Especi de Los Angeles. Tô aqui com a gringa mais Kardashian que existe. Não. Gente, esse banheiro é tão lindo. Porque eu vou bater a água da Bia. Pode ser até. Você vai saber aí se você também tem a namorada igual a minha. Não pode comer. Parece um pato. Corre e caga. Tô aqui com o Uzi. Peguei a carola, tá? Não. Gente, mas foi chegada. Não. Super like então pra vocês. Like de todos os jurados. Bom, não chora. Você é muito boa, tá? Vocês são muito bons. Eu senti falta. Assim, eu tinha notado, aí depois eu vi. De você mais. Que ele tava mais comentando. Aí eu falei, cadê ela? Cadê ela também? Aí você apareceu. Eu achei também que vocês têm que olhar mais pra câmera. Que eu acho que vocês tão gravando de virado, de selfie. E aí vocês ficam se olhando. Sim, sim. Mas daí eu ia olhar mais pra câmera. Porque passa mais pro público, sabe? Tipo, do público tá ali com vocês. Enfim, me empreendeu muito. Eu adorei você vestido dela. Adorei você trolando ela. Mas eu quero que você trole ele também. Tá? E é isso, gente. Eu amei mesmo. Me empreendeu muito o vídeo. Like. Gente, eu esqueci de dar like. Porque eu tava muito preso no vídeo. Eu amei. Eu não sou daqueles que é fã de ficar assistindo conteúdo de casal na internet. Às vezes eu acho um pouco cansativo e repetitivo. Mas eu adorei porque eu senti muito uma essência de vocês. Eles têm uma química. Uma química. Total. E a edição é muito boa. Eu amo quando tem umas trollagens. Que não é trollagem incrementada. Mas é só tipo assim. Vou ferrar fulano ali rapidão. Eu adoro porque eu amo fazer isso. Achei muito boa a forma que você introduziu o tema. Porque de início você não falou do que era o vídeo. Mas eu também não me senti perdido. Senti acompanhando o dia a dia. A interação entre vocês. Teve uma hora que eu escrevi épico. Na hora que você virou. E era assim que era ela. Mas não era. Eu ri demais. Adorei a trilha de funk no fundo. Porque eu nunca ouvi um vídeo com trilha de funk. E eu não achei cansativo. Achei com a cara de vocês. Gente, eu não escrevi nada. Eu não escrevi nada. Eu só ria. Eu só ria. Eu não conseguia. Eu comecei a escrever. A minha animação. A forma que iniciou. O vídeo parou. Eu não escrevi mais nada. Vocês são incríveis. Eu tô apaixonada. Sério. Eu achei muito bom. Engraçados. Tudo. Não tem o que dizer. Só like, like, like. Olha, eu vou ter que concordar com tudo que todo mundo falou. O vídeo foi excelente. Me prendeu do início ao fim. É o típico vídeo que tem uma retenção de 80%. Isso é ótimo. E eu achei muito legal que logo no início do vídeo ele fez uma piada do momento, né? Meio que faz uma paródia com a Jennifer. Eu achei isso também muito legal. Que é uma piada do timing. Então é que nem todo mundo falou. Perfeito. Ganhou meu like. Por isso mereceu o super like. Parabéns. Então é isso. Próxima participante é a Mazi. E aí, como é que você está? Tranquila. Você se assurça? Boa. A tranquilidade. Nunca esteve mais relaxada. Nunca. Ai, que maravilha. Você já fazia dele vlog antes? Já. Seu canal é do quê? De tudo possível imaginário. Assim, dá vontade, eu gosto, eu faço. Ótimo. Sim que eu gosto. Então boa sorte. Vamos assistir o seu vídeo. Vamos lá. Oi, galera. Tudo bom? Essa lojinha é típica, bem fofa. Oi. Essa lojinha é típica, bem fofa, daí tem esses negocinhos de unicórnio, que as crianças adoram usar esses negocinhos, né? Acabei de chegar do parque, eu já estou no hotel e eu estou com muita, muita, muita fome. Eu queria estar só o Enaldinho. Mas que bom que agora eu já estou indo comer, porque ninguém merece. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Lá, crô. Falta eu? Coisa que eu não tinha percebido em outros vídeos ainda. Vinheta. Não tinha assistido vinheta ainda. Então gostei que você mostrou vinheta. Gostei que foi no daily vlog, pro lado de daily vlog, que foi mostrando viagem e tudo. Achei legal a interação que você fez com elementos. Me prende. Quando a pessoa está na loja e mostra coisa nova, olha isso. Mesmo que às vezes a coisa é tipo mega inútil. É de outro país, então é curioso. Eu acho isso legal, o pessoal da internet gosta. Teve uns memes fora de hora que eu não entendi. Eu falei, será que esse vídeo travou? Não entendi muito bem essa parte. Não tinha votado ainda, porque sinceramente eu não gostei do vídeo. Mas eu senti que você tem o potencial de entregar algo melhor. Então eu te dei um verde, porque eu acredito que você é capaz de trazer um vídeo melhor. Não sei se porque você estava no exterior, não sei se porque você estava em muito local público. Você ficou um pouco acanhada de mostrar a sua graça e as piadas que você era capaz de fazer. Mas eu acredito que você pode fazer algo melhor. Bom, eu te dei um dislike justamente por isso. Porque você estava no exterior e lá as pessoas não te conhecem. Não tem porquê. Você poderia ter explorado mais aquele lugar. Você poderia ter feito muito mais coisas sabendo que vendo os seus vídeos, sabendo que você tem graça, que você consegue interagir, fazer graça e fazer piada. Eu senti que você ficou presa. E eu tenho uma dúvida para fazer. Eu quero saber se você gostou do seu vídeo, se você assistiria o seu vídeo e daria like no seu vídeo no YouTube. Ah, eu sinceramente eu gosto de vídeo desse tipo. Eu gostei, mas foi o que o Ren já falou. Eu realmente acho que eu tenho mais capacidade. Exatamente. Eu tenho certeza disso. Eu não acho isso. Eu tenho certeza disso. Que você consegue fazer mais piadas desde a hora que você sentou ali. Eu já ria do que você está falando aqui. Você tem potencial. Você é melhor que isso. Olha, eu vou concordar com praticamente tudo que o Rangel falou. De um lado mais técnico, eu achei, dentre os outros participantes que vieram aqui, foi a que melhor segurou a câmera. Estava perfeito a forma como ela estava segurando. Eu achei, eu reparei isso, achei isso bem legal. Tinha gente que estava filmando só o queixo. Ela estava segurando a câmera de uma forma bem legal. Gostei muito disso. Os memes que o Rangel falou no início foi um meme da Xuxa, se eu não me engano, que eu achei que ficou meio descontextualizado. Eu fiquei tipo, não sei. Talvez poderia ter ficado sem, entendeu? O vídeo teria tido uma dinâmica melhor. Mas é isso que eu já falou. Eu acredito que você tem capacidade de melhorar no próximo vídeo. Então, por isso, eu também te dei o like. Bom, eu também, eu não vi como um daily vlog de comédia, mas como um daily vlog. E eu achei muito bom o quesito daily vlog, porque você mostrou imagens, você mostrou indo nos lugares. Mas sim, por você estar num lugar, tipo, fora do Brasil. E não só por isso, mas por você entender que você é YouTube, a gente tem que passar vergonha mesmo. Vai, brinca mais, grita, sabe? Perde essa timidez, porque aí você se solta mais. Gostei muito do seu timbre de voz, que é animado, e deixa a gente, tipo, caramba, sabe? Quero estar lá com ela e tal. Uma dica. Piada, às vezes, por ser sem graça, pra funcionar, você precisa de uma outra pessoa. Pra pessoa... Não, sabe? Então, tipo assim, por mais que, às vezes, você tenha vergonha de fazer uma piada que é sem graça, a piada sem graça, ela é engraçada. Só tem que saber fazer ela, sabe? Mas não ter vergonha. Pode soltar as piadas, pode soltar mesmo, e é isso. Valeu, Mário. Próxima participante é a Natália. E aí, Natália, como é que você tá? Quero desmaiar, mas... Vai dar tudo certo. Você já fez dele vlog antes? Já. Então vamos assistir o seu vídeo e boa sorte. Vou falar muita coisa não, porque ela tá muito nervosa. Calma, deixa eu perguntar. Você no canal, eu já vi, você é mais solta. Você tá um pouco tímida agora ou você é tímida? Você tá um pouco nervosa? Um pouco não, né? Tudo bem, então vamos lá. Roda. Olá, coxinhas. Estamos aqui para mais um dele vlog animal radical de férias. Ah, Natália, você está de férias, já está fazendo muitas coisas legais, viajando e tal. Bom, foi o que eu pensei. É porque minha vida é tipo aquele comercial da Globo, na horizontal. Na horizontal. Deitado, deitado, sempre deitado, na horizontal. É por isso que eu não faço dele vlog, porque eu não tenho o que mostrar. Ai, mal levantei, já tô cansada. Me deixe, eu sou adolescente. E aí, Natália, você tá bem com os estudos? Cresceu, tá grande, né? Tá bonita. Não, é que eu tava vindo de longe. Não tava metade. Não, porque minha nasceu, eu vou abrir uma exceção e vou lá visitar parentes. Porque, né, gente? Bebês, quem não gosta... Veja quem está aqui, veja quem está aqui. Menina Pâmela. Olá, menina Pâmela. Pra quem acompanha o canal, até mesmo desde cedo, sabe quem é a menina Pâmela, mas... Se apresente, Pâmela, diga seu nome para o público. Você já disse meu nome várias vezes. Saudades. De quê? De quando você não sabia falar. Cadê menina? Melena, o que... Olha só, dói, mas pelo menos às vezes ela te leva no parquinho. É serio isso, meu? Quatro likes, eu tô passando mal. Super like, vai de novo, gente. Super like. Tô passando mal. Não. Você tá doida, eu vou andar embora. Peraí, você tem que ouvir os jurados agora. Você tem que ouvir o que eu tenho a dizer. Por favor, Dani. Olha, eu anotei pouquíssimas coisas, porque desde o início até o final, inclusive a parte da sua prima, eu adorei ela. Muito bom. Você tem muita boa dinâmica com a câmera, fala muito bem. É muito engraçada, é divertida, é espontânea. Você passa essa espontaneidade no seu vídeo, então isso é muito interessante. Gostei de que você filmou as coisas. Então você filmou o bebê virando o olho ali, achei ótimo. Por isso eu te dei um like. Achei incrível, parabéns. Eu gostei muito do vídeo, eu achei assim, sinceramente, quando você entrou aqui, eu vi que você tava meio tímida. Quando o vídeo começou, assim, me surpreendeu completamente, porque são pessoas totalmente diferentes. Não sei se vê por que você tá tímido, ou realmente não é um personagem, mas eu achei muito legal, eu gostei muito. Vou apontar algumas coisinhas que são só mais dicas pra você melhorar, porque o vídeo em si pra mim tá excelente. Eu acho que em alguns momentos, eu não sei qual é a sua câmera, mas tinha alguns momentos que a luz estourava muito na sua cara. Dependendo do lugar, você talvez não tenha visto, mas é só pra tomar um cuidadinho. Teve uma hora que você fez um clipezinho, uma cena só de imagem com música no fundo, que eu acho que ficou um pouquinho longo demais, e isso me cansou um pouco. E senti uma falta de um like, reforçar isso pra galera, mas no mais o vídeo pra mim tá excelente, por isso recebeu o meu like. Meu, eu amei. É tipo assim, perde essa timidez que isso é incrível, mesmo, mesmo, mesmo. Concordo com as coisas que o Reinaldo falou sobre a imagem na hora da viagem, realmente foi muito longa, e no mais sensacional. Piadas, assim, suas, sabe? Nada pronto, assim, foi uma coisa que prendeu mesmo a gente. Muito bom. Eu fiquei por último, concordo com todos. Seus cortes são muito bons. Eu consegui escrever quase nada, eu tive que escrever no final, porque eu tava assim, vidrado, a gente não consegue piscar. Você tem uma essência sua, que é o que ela falou, você tem que se soltar pessoalmente também, porque o que você é ali é muito bom. Eu ficaria, tipo assim, uma tarde inteira, rachando e conversando com você. Quando você mostra o bebê, abrindo o olho, sua prima, aquilo é muito bom. A interação que você tem com o ambiente também, é o que a Camila falou, você pega, você faz piada na hora ali, que não é piada pronta. A pessoa não vira e fala, nossa, falou de novo uma piada que eu já ouvi. Não, é uma coisa inédita. Isso é muito bom. Então é isso, Natália. Natália, muito obrigada. Parabéns. Estamos aqui com o Pablo. E aí, Pablo? Tô todo cagado. Chegando ali, eu vou ter que trocar de cueca. Amei. Você já fez dele vlog no seu canal? Então, não. Foi a primeira vez, um desafio pra mim, vamos ver se deu certo. E qual que é seu estilo de vídeo? Então, eu faço várias coisas. Eu faço dele vlog, eu faço vídeos teens, tipo a Camila, né, Camila? Eu amo seus vídeos, acho muito legal de vocês todos. Tá comprando voto? Talvez 50 reais que eu te paguei. Pode devolver, então. Brincadeira, gente. Mas boa sorte, então, Pablo. Vamos ver seu vídeo. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Tá tudo bem, galerinha? Pra quem não sabe, eu moro em Salvador e aí eu estou indo pra São Paulo pra trabalhar, pra produzir muito mais conteúdo pra vocês. E o que acontece? Eu tenho que arrumar minhas malas agora, só que eu não faço ideia assim, vai caber tudo. Aí vocês vão entrar na minha intimidade aqui, ó. Tem um bermuda, outra bermuda, uma calça, outra bermuda. Olha só a bermuda aqui, gente, a situação. Toda manchada de quebrou, eu me odeio. Aqui eu tenho uma pochete também, gente. Uma dica pra vocês que gostam de usar pochete, a dica é não usem. É uma mulher de um barco que eu guardei pra levar pra São Paulo, porque lá não vou ter dinheiro pra comprar nada. Gente, eu não sei como as pessoas conseguem sobreviver nesse ambiente pequenininho que é nesse banheiro aqui. Não dá nem pra fazer cocô nesse negócio, gente. Como é que pode? Gente, eu tô sentado no vaso do barco, tô fazendo cocô não, viu? Vocês nunca vão saber também. Meu Deus, Deus. Mas é isso aí, cara. A gente precisa abrir mão de algumas coisas da nossa vida, né? Pra seguir os nossos sonhos. E a gente já chegou em São Paulo. Eu tô linda. Super like. Calma. Vamos então. Poco de artifício não temos. Reinaldo, por favor. Eu gostei muito do vídeo. Eu vou ser sincero. Eu não amei, não achei excelente. No final do vídeo eu tava até ficando um pouco cansado, mas eu gostei do vídeo. Eu achei o vídeo legal, achei a edição legal, rápida. Então foi por isso que eu dei meu like, porque eu realmente gostei. Eu acho que pode melhorar, você consegue ainda melhorar nos próximos vídeos, mas eu gostei. Eu gostei demais da edição. Tipo, puxar zoom, corte, música, muito interativo, me prendeu. Tema bom, porque ao mesmo tempo que você tava indo pra São Paulo, era o Réveillon. Então, tipo assim, não ficou o tema parado ou, sabe, tipo, muita fala. Você sozinho no início conseguiu desembolar mesmo o vídeo muito bem, porque um daily vlog sozinho é muito difícil, então foi muito legal. E sim, esse sotaque, muito, né, gostoso. Muito legal. Olha, eu gostei basicamente de tudo. De tudo mesmo. Gostei muito da sua edição, o dinamismo. Achei envolvente a forma que você faz o conteúdo. Igual a Camila falou, sozinho você consegue envolver a gente e a gente não fala, nossa, tá chato isso. Achei muito bom. Transição sua é muito boa também. Mas enfim, vi em você um youtuber muito bom mesmo. Acredito que você tem potencial, mas pra mim esse vídeo já foi excelente pra um começo. E é isso. Muito bom. Daily vlog. Deitou e fez exatamente o que a gente queria no final, que era o lance do fechamento. A conclusão de se inscreve, deixa o like, que muitas pessoas não fizeram, você fez. Tá de parabéns. Eu gostei de tudo. Gostei da edição. Achei muito bons cortes. Esse negócio do zoom que dá na cara da pessoa. Isso dá muito certo. Muito boas suas piadas. Se encaixaram muito bem. E você soube escolher amigas que são engraçadas. Isso é muito importante, né? Eu sei que você sabe que elas são engraçadas. Por isso você escolheu. Então foi muito legal. Você soube juntar tudo isso. Junto com o tema que foi você se mudar de salvador. Chegou no ano novo. Encaixou muito bem. Por isso... Você tinha vários títulos pra esse vídeo. Exato. E os palmos de artifício não temos. Bota na edição aí, ó. Palmos de artifício. Não tem. Então é isso, palmo. Muito obrigada. Obrigada, gente. É isso aí. Estamos aqui com a Tássia. E aí, Tássia? Oi. Animada? Nervosa. Eu já senti todas as emoções por si. Ah, é assim que é bom. Você já fazia dele vlog no seu canal? Então tá preparada. Como tá sendo a sensação de ser a última? Então, me falaram que é o pior. Seu último momento. Você vai tirar a prova, então. É, vai tirar a prova. Não vai ser tão ruim assim não. E boa sorte. Vamos ver seu vídeo. Oi, meus amores. Começando mais um vlog pra vocês. Vou vlogar o meu dia. Gente, hoje eu acordei mega cedo. Viajando pro Rio, pro Reacido, Lucas. Qual o próximo YouTube de sucesso? A gente começa o dia como? Ai, gente. Eu sou a mãe. Primeiro eu vou rir do negócio. Ai, meu. Pronto, volante. Olha isso aqui. Só pra fazer o seu. Pronto. Matizário, matizário, matizário. Matizário, matizário, não fica brava comigo. A rua ficou brava. Eu tenho que tirar fotos pra uma empresa, então eu já... Quando eu dei meu cabelo, vou mostrar pra vocês. Agora eu tenho que fazer essa sobrancelha que eu tinha falado. Tô pronta com aquela maquiagem, assim, bem nada mesmo. Porque como é pronto pra site... Renaldinho? Então, eu gostei que você segurou a câmera bem. Gostei que foi um daily vlog realmente, assim, do seu dia. Mas faltou animação, assim. Eu achei que você tava meio desanimada, não sei. E senti falta do tema também. Eu sei que foi o seu dia. Mas, por exemplo, por que ficaria chamativo pra ir atrás do seu vídeo, sabe? Mas eu gostei da interatividade quando você pergunta pro pessoal. Você mostra comida, você mostra o parquinho, você mostra a sua filha. Eu gostei de tudo isso. Achei que foi um conjunto legal pra um daily vlog. Eu gostei da presença de vinheta. Achei que em alguns momentos faltava cortes entre respiração e palavras que eram tipo cacos pra dinamismo. Achei suas imagens muito boas, as qualidades dela. Gostei que você embaçou a marca. Mas, no geral, do conteúdo, eu fiquei um pouco perdido igual a Camila no que se tratava. Porque a maior parte das pessoas que trouxeram o vídeo tinha um tema que era... Estou indo fazer isso. E daily vlog é do dia. Sempre vai ser um vlog diário, né? Sobre o dia. Mas tem que ter um tema pra pessoa não ficar tão perdida. Então, eu não sabia se era um dia com a sua filha. Porque, na verdade, ela sempre tá presente no canal. Então, eu fiquei um pouco perdido. Por isso que eu dei dislike. Bom, eu dei like porque eu gostei da sua abertura. Que eu senti falta disso no canal. Achei o seu daily... Um daily, né? Por mais que eu não tivesse um tema. Mas você mostrou o seu dia. Você mostrou a forma que acontecia. Você fala muito bem. Então, você tem muito boa essa interação com a câmera. Mas, realmente, eu me fiquei meio perdida no seu vídeo. Sabe? Mas eu te dei like por esses aspectos que eu achei que foram completos. Mas, por ter ficado muito perdida, talvez eu te daria um dislike. É, eu confesso que eu tava esperando mais. Eu acho que você se perdeu até no... Não sei. Eu acho que a qualidade tava boa até demais. Então, tinha hora que parecia que tinha um câmera mesmo filmando e focando você. E não era muito isso que eu queria no daily vlog. Eu queria mais uma coisa... Mais a sua intimidade. Teve a sua intimidade. Mas tinha muitos momentos que parecia que realmente tinha alguém focando o tempo inteiro lá. Não sei. Eu não gostei. Eu sei que você tem potencial pra melhorar, mas... Esse não foi seu melhor vídeo. Então, é isso, tá? Cé, muito obrigada. Vamos lá, gente. Vamos lembrar dos participantes. A Alexia, eu gostei bastante. Sim, sim. Pedro, muito bom. Pedro, achei muito bom. Muito bom. Léo. O Léo foi com três likes. Você deu deslike com o Léo, né? O Léo deu deslike. O Léo com três a um, então. O que foi o que eu mais anotei coisa, gente? Foi o ele. Por mais que eu tenha gostado muito dele, eu achei que... Eu acho que o Léo empatou com a Maze. Sim. Sim, sim. E eu que dei também deslike na Maze. Por mais que eu saiba que ela é muito boa, eu achei que no vídeo parecia que ela tava muito perdida no que ela queria fazer. Ela não explorou nada do assunto. Ela só ficava com a câmera fazendo certas coisas. Mas ela é muito boa. Ela tem piadas muito boas e ela não usou. Mas a Tássia... Felipe e Gabi, show. E Natália, show. A última foi a Tássia e foi a que tomou dois dislikes. É, porque ela não tinha tema. Que o tema perdido e desanimado. É, ela... O que que aconteceu? Eu gostei dela porque eu sabia que ela tem um bom... Eu vi, né, no vídeo, que ela tinha um bom desempenho de fala. Ela sabia falar, mas parece que ela tava um pouco... Ela tem propriedade no que ela tá falando. E é um nicho específico que é... Ela é mãe com a filha, que tem caras gigantescos por aí. Sim, muito. Tem muito que ela explorar e ela não explorou. Se ela ficasse tirando um negocinho do braço da filha dela por horas, eu ia assistir por horas E nem é só isso, eu acho que esse meio da maternidade tem muito o que explorar. Tem muito o que fazer. E depois ela foi pro clube, foi pro lado do trampolino, entendi aquela cena pro lado do trampolino. Um desmolto. Eu achava que, assim, não sei se tô errada, mas dele e vlog, a maioria da parte é você. Sim, tinha alguém focando. Aí apareceu um filme, uma pessoa filmando pra ela. É, eu achei que... Se perdeu um pouco. É, ela tem potencial, mas não sou bizarra. Mas é aquela coisa que eu falei, que eu falo e eu acredito que tem que ser muito lembrada disso. A pessoa pode ter potencial e ela pode querer mostrar isso em outros vídeos, mas a gente tem que avaliá-lo agora. Sim. O que ela trouxe aqui, infelizmente, não foi um dos melhores, sabe? É. E nós conseguimos ver isso porque teve dois deslikes. Sim. Então é isso. Vamos convidar o pessoal de volta. Ai, ai. Chegamos na hora da verdade. Hora da gente trazer o resultado aqui pros participantes, mas antes, alguns jurados querem fazer alguma colocação? Sim. É, eu quero falar pra vocês que todas as críticas que nós fizemos aqui, primeiro que nós não somos donos da verdade. Eu tenho certeza que tem gente em casa que vai discordar, que vocês podem discordar, mas eu quero que vocês entendam e aceitem. Que críticas todos nós recebemos, nós todos os dias, inclusive, de quem segue, de quem acompanha, de quem assiste, mas é isso. Não é um não da vida, é um não do que aconteceu aqui, é um não do vídeo, mas não acabou, vocês têm que continuar. É necessário, é crescimento, é aprendizado. Vocês estão aqui porque vocês são bons, vocês foram escolhidos a dedo, e é isso. Que lindo, né? Mas dá pra falar alguma coisa? Nossa, eu tô indo pra lá. Agora eu vou pedir para os participantes se levantem, e à medida que eu vou falando o nome de vocês, vocês podem sentar, e consequentemente, o nome que eu não falar é o primeiro eliminado. Então vamos lá, Gabi, Felipe, Pedro, Léo, Alexia, Natália, Mazi e Pablo. Tássia, eu agradeço você ter participado, foi o que a Dani falou, é tudo um aprendizado, e aqui eu imagino que é o primeiro passo, as pessoas vão acompanhar o seu canal, vão ver o seu trabalho, não termina aqui, apenas começa. Então é isso. Quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer muito a oportunidade de ter participado, eu fiquei muito feliz de ter sido escolhido, e é isso, muito obrigada, eu gosto muito de vocês. Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Gente, e para os que ficaram, o que eu tenho a dizer é, melhorem cada dia mais, tragam conteúdos melhores, edições melhores, não se percam no vídeo, porque assim que afunila, a gente fica mais crítico ainda, então tomem cuidado com isso. E eu acredito em todos vocês, então muita gente eu dei like também, porque eu tenho certeza de que pode melhorar, mas eu não vou ser bonzinha assim sempre, não. Então, estou no aguardo de bons conteúdos. E você aí de casa, muito obrigado por ter assistido o nosso primeiro episódio, os episódios saem terças e sextas aqui no canal, meio dia, se inscreva, deixe seu like, canal dos jurados também está aqui embaixo, canal dos participantes, o FU não tem canal, mas está com a mesma calça da última temporada. Vai para quebrar um paradigma, entendeu? Porque eu lavo roupa, pessoal, é isso, um beijo. E até o próximo episódio. Beijo, gente, tchau, tchau. Pessoal, final do primeiro episódio do reality, infelizmente estamos aqui com a primeira eliminada, mas alguém tem que sair, né? Eu não vou falar que eu estou feliz, porque obviamente contou, mas eu estou muito feliz pelos meus amigos, porque eu não imaginava que eu fosse ficar amiga deles, e é isso. É muito intenso, é o que vocês estão vivendo. É muito intenso, muito intenso. Concordo com tudo que eles falaram, basicamente, e é como eu falei, eu vou levar como aprendizado, tudo que eles falaram e... Com certeza, é o que eles falaram, não é um não para a vida, né? É só um não para um vídeo, você pode... você é muito mais que isso, né? Agora eu quero que você deixe um recado para essa torcida, que com certeza assistiu, torceu, vibrou, junto com você. O que você tem para falar para eles? Eu queria agradecer em todo mundo que torceu por mim, que confiou em mim. E é isso, gente, muito obrigada por estarem sempre comigo. Então é isso, galera, até o próximo episódio, continua acompanhando todo terça e sexta no canal. Beijão!